Oi carerinha, tudo bem? Sou o Juliano aqui da MS Churrasqueiras Vou apresentar mais um modelo para vocês Esse é o modelo novo que a gente está fazendo Esse daqui é o cilindro Ele mede 60 de comprimento por 50 de diâmetro A gente não optou por colocar a bancada aqui na frente A gente fez a bancada móvel aqui do lado Você pode tirar para o transporte Vamos colocar uma tábua de carne com maior segurança Esse daqui é bem bacana Aqui ela é para 27kg de carne Mais ou menos Grelha de cima 2 palmos 3 palmos de largura Para vocês terem noção 2 palmos e meio 3 palmos de largura Ele é um reverse também Tem a chácula de frio Tem rodízio Rodízio na frente Rodas reforçadas atrás Chaminé de 3 polegadas 4 polegadas Essa chaminé Quer dizer Desmontável Entendeu? Bem bacana Chaminé desmontável E essa daqui vem com a versão com grill Ou sem grill Entendeu? Pode ser feito na chapa de 3 Ou 4.75 Lembrando pessoal O grill Você só pode usar Quando você não estiver usando O smoker No final da defumação Entendeu? Então você não vai poder Ficar abrindo aqui Para fazer uma carne Grelhada Então você só vai usar Ou um Ou usar o outro Se você abrir aqui Defumando aqui Você compromete a estabilidade De temperatura Que foi bom Esse daqui Já é com Abertura Nova Que a gente está fazendo aí Né? Entrada de oxigênio dupla Tem mais ou menos Essa chapa aqui Esse aqui você pode Fazer uma Hamburguer Alguma coisa rápida A chapa em si Você pode usar Com o mesmo calor Que você estiver defumando Mas o grill Você não pode Beleza? Então a gente está Tentando Aumentar o leque De smoker Né? Junto Trazer coisa boa Para vocês aí Beleza? Sabe qualquer coisa aí E eu ia pedir Para vocês também Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Os vídeos aí Deixe o seu like aí Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau